E aí senhoras e senhores, trazendo hoje aqui mais um vídeo pra vocês E dessa vez com um novo deck de discard E ó, Draven Samira Sai Lembrando que isso aqui é no modo eterno, né? Pra gente jogar com Draven e tal Então é isso Então a gente já vai enfrentar aqui um deck de Samira Action Que, cara, é o deck com maior play rate do meta E os caras tão fazendo uns combos absurdos, né? Mas vamos lá, vamos lá, vamos lá Mas ó, basicamente aqui a ideia é o seguinte, rapaziada É, o deck, ele tem muita carta pra descartar Tem a alma lá do Sai, o cara, aquela carta de oito manos pra ficar descartando E a ideia é botar pressão A ideia aqui no deck é botar pressão até o talo, sabe? Até o talo E é isso que a gente vai tentar fazer aqui agora, né? E o Sai pode ser um bom finalizador, sim Sim, só pra lembrar aqui, cara Eu nem ia fazer vídeo hoje, cara Nem ia ter vídeo hoje porque Pô, faltou energia aqui em casa E aí voltou, cara, meia-noite Pô, eu juro, juro vocês, mano Meia-noite a gente tá fazendo isso aqui agora Pô, liguei o PC aqui Só pra gravar A partida pra vocês não ficarem sem vídeo pro almoço, beleza? Olha, olha o esforço, rapaz Já dá pra trazer o conteúdo pra vocês Então ó, já mete o dedo no like aí E comenta aí Porque é nóis, mano A gente vai fazer a braba aqui E vamos lá, né? Provavelmente o cara pegou um equipamento, né? Provavelmente não O cara pegou um equipamento aqui Mas na próxima a gente vai tentar botar pressão aqui, né? Vamos tentar botar pressão aqui, né? Vamos lá, né? Vamos lá Ó, é isso aqui, ó Alma perdida Isso aqui é ótimo pra ficar descartando, né? Ótimo pra ficar descartando Botou um action aqui Mas vem de Draven mesmo Vem de Draven Até a hora do Draven Se eu bater com um action aqui Eu vou tomar, né? Eu vou tomar porque O cara pode ter algum buff aqui Eu não vou arriscar, né? Ah, ele não tem buff, né? Pra ele tá recuando assim É, ele tem uma arma aqui, cara Se você tivesse a carta da Raven agora A gente quebrava o cara, mano Aí Ó Essa revolução do machado aqui Vai ser importante Porque qualquer coisa Ele não vai conseguir blocar Com o action aqui, né? Ó, mas lembrando Esse nosso deck aqui Ele é muito burn, cara Muito burn mesmo Então a gente vai tentar Passar o máximo de dano aqui Porque daqui a pouco A gente vai conseguir Vem com um burn muito forte Um sobrepujar Significa que esse cara Não vai conseguir blocar, né? Então vamos tentar botar Muita pressão nesse turno agora Ó Muita pressão, né? Ó Muita pressão a gente vai vir de pedinte Aí eu boto A carta custo 2 Que a gente vai ter aqui Nossa mira, né? Não, a gente vai vir com o cavaleiro E a gente vai vir com o retaguarda Tentar passar o máximo de dano aqui E aí eu vou ter Revolução do machado Porque qualquer coisa Eu descartar uma perdida aqui E buffar alguém pro cara Ó lá Ó Toma um retaguarda aqui Ele vai ter que me entregar o action aqui, cara Se ele não entregar o action Vai tomar muito dano E aí depois Pô, geralmente A gente vai atrás do burn, né? Ó Tem dizimar Tem animes Tem miste shot O deck é absurdo, cara O deck é absurdo Ó Esse action aqui vai de base, né? Ele tá vendo que tem revolução do machado E tal Ó Como É O Draven É Vai gerar um machado aqui Eu vou botar pra passar mais dano, né? Porque Quanto mais dano a gente passar Mais chances a gente tem de ganhar, né? Então Ó O cara tá com 7 de vida Comprou um desmaiou animes aqui E acabou, né? E lembrando Na próxima A gente tem O cara tem na verdade 6 de vida, né? 6 de vida por causa da Samira E tipo Dependendo da próxima A gente só Só lota o borde aqui Vamos ver o que ele vai fazer, né? Vamos ver Eu vou descer o bombulhinho aqui, vai Ele provavelmente vai matar o Draven, né? Provavelmente A gente vai ter uma mordidinha súbita aqui, né? Mordidinha súbita Olha lá Cara O action tá flipado, né? É um problema O action tá flipado aqui É, o Draven não gerou machado, não Mas, ó Baixa a mordidinha aqui O cara não vai ter muito borde, não Na próxima Ó, já compramos um desmaiar Lembrando que a Samira Dá mais um de dano súbita também, né? Na próxima A mordidinha já tira um bloco, né? A mordidinha é super importante aqui Porque tira um bloco Eu acho que o cara não consegue mais baixar Numa unidade aqui, hein, cara? Vai ser difícil o cara segurar o... Poxa, ele nem deu a carta aqui Aí tá trolando, né? Ou já desistiu aqui do jogo? Já desistiu provavelmente, cara Olha lá Action flipado Ele não vai conseguir usar A carta do monumento, né? Eu vou bater open aqui, né? Aqui a gente nem pensa aqui, cara Aqui a gente nem pensa aqui É openizado aqui, senhora e senhora E aí segura, né? Lembrando que se ele conseguir segurar aqui De alguma forma A gente ainda tem que desmaiar aqui, cara Meu Deus Não é possível isso aqui, cara Ó, a gente tem revolução do machado ainda Não é possível, cara Mas, ó Eu acho que vai dar, rapaziada Meu Deus Eu acho que vai dar por causa da Samira, hein? Eu acho que vai dar por causa da Samira Cara Isso é difícil isso aqui Pelo menos a gente tem bloco na porta Bloco não Porque isso aqui vai matar, né? Ah, não Tá safe, tá safe Ó, ele acelerou o monumento Cara, esse deck combo aqui é bizarro, né, mano? Esse deck combo é bizarro, cara Bizarro Mas eu tenho fé, mano Eu tenho fé O cara vai mobilizar com a Samira Se pá Pô Eu na análise imparcial Eu disse que o Akshan era de boa, tá ligado? Eu disse que o Akshan era de boa Podia buffar e tal Mas, pô, me arrependi, mano Olha isso aqui, mano Que ridículo, cara Pô, moral demais Ele vai upar a Samira, né? Olha, consegue upar o Akshan aqui Já upou a Samira, né? Mas eu acho que dá tempo Da gente botar a nossa Samira E ganhar o jogo, né? A gente ainda pode comprar Boney na próxima Porque o Dizimar Vem aqui agora, né? O Dizimar Vem aqui agora, cara Ó, escapou Pupu Que esse maluco Cara Pô, essa carta aqui é muito forte, né, velho? Pô, essa carta aqui não, né? Essa daqui, ó Pô, essa daqui Pô, areja do templo é muito forte, cara Que bizarro Agora o cara vai dar o combo infinito, né? Agora O cara vai mobilizar até o talo Mas aqui é a Samira neles, pô Aqui não tem outra, mano Aqui é a Samira neles e fé, mano Vamos lá Ele vai mobilizar infinitamente aqui, né? Só que não vai dar tempo Por conta da Samira Pô, não vai dar tempo Da gente ganhar agora Meu Deus, mano Não é possível isso aqui, velho Cara, olha isso aqui, mano Que bizarro, mano Pô, não veio um Boney, mano Ó, meu jogo tem Três Unimpses e três Mishkishot, pô Pô, na moralzinha Que bizarro isso aqui, mano Ei, na moralzinha, velho Ei Pô, isso aqui é muito injusto, mano Olha isso Que bizarro esse deck aqui do cara, velho Meu Deus do céu Mano, o cara tira dois ataques De todo mundo, pô Dois ataques de todo mundo Tá de sacanagem, pô Sacanagem Já me arrependi de ter dito Que podia bufar o action, pô Já me arrependi, pô Porque não tem condições não, pô Olha isso Que bizarro, mano Esses combos que os caras fazem com action, velho Caraca Que imoral isso aí, pô Imoral, velho Ó, então vamos lá, rapaziada Contra um deck de cronologias, né? É Eu espero que a gente não brinque num... Ó Agora vê os feitites Pô Custava ter vindo os feitites antes Na outra, né? Custava, cara Não vê, né? Então, ó Vamos botar pressão aqui A gente tá, ó Nossa, mano Eu ainda esqueci que eu tinha pela culatra, mano Eu tinha animesi Mishkishot pela culatra, pô Deixa eu ver se era nove Ó, olha isso agora, os bichos Ó Eu tinha três animesis Três pela culatra... Não, dois... Três pela culatra E três Mishkishot, pô Mano, agora eu tô... Agora eu tô... Mais abismado ainda, pô Porque na outra partida A gente perdeu no turno sete, pô Cara A gente não comprou nenhum feitiço Até o turno sete E eu usei pedinte, pô Caraca, velho Eu usei... Eu usei duas pedintes Ou foi três, mano Pô, que bizarro, cara Eu usei duas Ou foram três pedintes, mano E não consegui comprar Um ban desse, pô Pô, que bizarro esse jogo, mano Cara, fizeram de tudo Pra gente perder na passada Pô, hipócritas, cara Pô, hipócritas Os caras, brincadeira, mano Mas vamos lá, Draven Mishkishot A cronologia Beleza, cronologia Vamos lá Calma, calma, calma É do games Agora o cara vai começar A botar um monte de bicho Desbalanceado Vai, né? Vai Mas... Mas vamos lá Vamos de Draven, né? Calma Outro pela culatra, né? Outro pela culatra Aqui é demais, cara Ó, agora vem só feitiço, né? Bizarro isso aqui, cara Bizarro Ó, isso aqui não vai ser tão grande Pelo menos ele arrumou um bloco Ou não, né? Porque o cara pode transformar Aqui em algo bizarro, né? O cara arrumou um 4-2, né? Com o assustador Tá, beleza, né? Ó, agora a gente tem dois Duas revoluções de machado Percebam quão bom é o pela culatra Com o Draven, né, rapaziada? Pô, o Draven Os caras botaram o modo eterno Porque... O bicho é bizarro, né? Gera muita carta Gera muita carta Muita pressão, né? Mas vamos lá, rapaziada Vamos lá A gente tem muito banho pro final, né? Então Se tem uma coisa que a gente sabe Aqui no final A gente vai ter muito banho Pra fazer a braba, né? Tem muito banho aqui Ó, sei que dá pra matar o cara Aqui com... Com pela culatra Não dá pra matar o cara Pela culatra Tipar Pô, mas eu vou... Vou aceitar isso aqui, cara Aí eu... Vou aceitar pra tentar botar mais pressão, né? Pra lá deslimar, né? Pô, eu tô... Eu tô inconformado ainda Porque eu perdi na passada Cara Pô, é bizarro, mano Eu tinha... Eu tinha... Deixa eu mutar aqui o WhatsApp, rapaziada Deixa eu mutar aqui o WhatsApp Pra galera Do mensagem aqui Eu tô mutando aqui Pô, é bizarro, cara Isso aqui foi bizarro, mano Estou tentando te educar Pior que eu não quero ir pra o Draven, cara Eu posso até dar um... Poder dar um machado aqui Mas eu não quero perder nada aqui Porque carta é muito importante Estou com dois pela culatra na mão, né? Então, tipo Pô, a gente não upa o Draven Mas, cara Já era doce revolução de machados aqui Cara, é fundamental pra esse pela culatra aqui, velho Ó, lembrando que isso aqui também é um ótimo bloco Porque há uma perdida à volta, né? Uma perdida à volta Ó, o cara tem doze de vida, mano Eu tenho quatro Cinco, seis, sete Dez Doze Acabou o jogo, mano O cara não tem cura Cara, acabou o jogo, velho Acabou o jogo Tipo, pô, bizarro isso aqui Bizarro, bizarro, bizarro Olha isso Eita, mano A VETA é robusto, velho Eu não vou botar pra ganhar agora, não, né? A gente vai... Eu vou botar essa uma perdida Eita, mano O cara arrumou cura Cai forte, hein? Vou ter que dar... Ó, esse problema é um x-shot que resolve, né? Mas o cara vai terminar curando de novo na próxima, né? O cara vai terminar curando de novo Pelo menos agora, ó Um granadeiro súbito, né? Ó, calma que o cara tá sem arma ainda Ó, isso aqui agora pede pela culatra Ah, Liguel Por que pela culatra? Porque pela culatra eu consigo matar o cara E... E ainda dá o dano no nexo, né? O misc-shot eu só mato o cara, então... Então é isso, né? Virou o quê? Ah, um, dois, quatro Safe demais Na próxima a gente consegue botar o granadeiro Subitamente, né? O cara curou um e tal Mas a gente vai conseguir passar algum de dano, né? O cara só vai ter duas unidades no borde na próxima Não curou agora Então já... A gente tá bem tranquilo, bem tranquilo Hum, o que o cara vai ter? Um aníndice? Cara, é... De boa, velho De boa, ele matou o Draven aqui Tá... Pra mim tá de boa Ele ainda continua com dois blocos aqui Ele pode armar, né? O cara aqui Deixar ele meio que em santo Não, mas tá bem tranquilo pra mim, cara Tá bem tranquilo Ó, próximo a gente bate open com o... O granadeiro, né? E aí depois a gente vai finalizar com o Dismal A gente vai ter uma nessuna na próxima Ó lá Pô, eu tô falando, rapaziada Ó, a gente não ter comprado o Bunny na passada É bizarro, cara Ei, sério mesmo, sério mesmo Pô, não ter comprado o Bunny na passada Foi a coisa mais bizarra que eu já vi na vida, pô Porque não tem como, cara Olha o meu deck, mano Eu tenho três pela culata Três miski shots Três aníndice Três Dismal, cara São doze feitiços de Bunny, pô Doze feitiços de Bunny E aquilo ali aconteceu, pô Pô Bizarro demais, cara Bizarro demais Agora a gente dá o Dismal aqui Já dá o... O... Vou dar o Aníndice já de cara aqui Dismal e Aníndice Aí a gente já descarta uma perdida Pô, uma perdida Tem três cartas aqui dela No deck Porque você sempre vai ter coisa pra descartar Seja com Aníndice ou seja com pela culatra, né? Então é isso, pô Segura Não consegue não, né? Ei, ei Eu nem tinha visto isso aqui, mano Ei, não consegue não curar, né? Com a presazinha, né? O jogo tava dando uma carta Extremamente quebrada pra tu, né? Ei, mentira Ah, sim Esse combo de magia Surrender aqui É insano, mano Eu cheguei O coração parou aqui, mano Pô Cuidado, pô Eu tô ficando velho aqui O coração não aguenta Fortes emoções Tá lá Easy game, pô Vem com essa carta aí de Targonista Safado Pode vir Pode Não que esse deck aqui, meu irmão O banner dele é insano, pô É o discard Do Draven Novo discard aí Com uma copa de Sion Só pra fazer alguma graça Ó, então vamos lá, rapaziada Contra o deck de O de galho, hein? O de galho aqui Ó, não há uma perdida aqui Fundamental, cara, na mão Essa carta aqui é fundamental Primeiro porque Ela upa muito fácil o Sion E segundo porque Praticamente é gás infinito, né? Gás infinito no deck, né? Então é bem forte Vamos tentar pegar outra carta Pra descartar Porque aí a gente vai vir forte Com esse outro granadeiro também, né? Com o boinho Ah, não foi bem o que a gente Estava pensando aqui A gente vai começar de pedinte, né? Descartando isso aqui Comprando uma carta Pedinte é uma carta fundamental Pro deck, né? Que, pô Faz a gente crescer demais aqui Sempre fica É dando um gás infinito, né? Pedinte, pedinte é incrível, né? Ó, esse cara aqui Agora, extremamente forte, né? Eu vou vir com isso aqui Vou vir com o granadeiro mesmo Descartando essa carta Pra gente tentar botar Um pouco mais de pressão A Samira aqui agora Dependendo do que ele colocasse Eu não conseguiria botar A pressão que eu pretendo, sabe? Ó, por exemplo Esse deck do cara aqui Eu acho muito difícil Ele não ter cura Então a gente vai conseguir Macetar bem E desta vez Eu vou comprar banho Confia Desta vez a gente vai Comprar banho, né? Tô louco Então, vamos de Draven aqui Vamos de Draven Ó, na próxima Acho que esse pau Vem de bumbuíno Dá pra vir de bumbuíno Samira Não, dá pra vir com o cavaleiro Porque o bumbuíno Eu pego a mordidinha Pra puxar bloco, né? Mas, pô Esse cavaleiro aqui É muito bom Porque, né? Eu vim com o bumbuíno aqui Porque a gente ameaça A mordidinha, né? Vamos ver o que ele vai botar Toro em petricita, né? Ó, lembra do toro em petricita aqui? O Draven lida bem com ele, né? Ó, não consegue blocar, né? O cavaleiro, né? Não consegue não blocar o cavaleiro, né? Esse cara não consegue matar o Draven, não Porque o Draven tem ataque rápido Passa o primeiro dano, né? Ó, eu não vou entregar a minha mordidinha, não Eu tô esperando pra ver quem ele vai blocar Isso aqui, ó Tá ligado? A gente vai fazer a braba aqui, ó Cara, ele conseguiu arrumar um bloco aqui Depois eu acho que eu vou fazer isso aqui, hein? Eu vou salvar o Draven Porque a gente prefere É... Eu prefiro ter... Eu prefiro ter mais machadas Poxerormente, né? Então por isso que a gente vai salvar o Draven, né? Então, é sempre... Às vezes a galera não se liga Mas toda carta que tem ataque rápido Bate primeiro E aí o formidável Ele perde o dano da volta, né? Então, tipo... É uma coisa que vocês Podem usar muito bem aí Pô, agora esse granadeiro aqui Vai ser muito bom Porque a gente vai bater um golpe muito massa Depois Com essa revolução do machado aqui, né? Eita, isso aqui... Cara, eu quase faço uma mercadoria aqui Mas, cara, isso aqui tá de boa Tipo... Pode bater aí Que eu não vou ligar não, viu, meu queridão? Pode bater aqui na volta Bater teus 4 de dano aí Que na volta a gente não liga, viu? Porque eu não consigo nem blocar meu bichinho Não, pode bater 8 aí, mano Pode bater 8 Porque na volta, meu queridão Na volta A casa vai cair pra ti, mano Oxi O cara nem bateu, bô Ah, ele não bateu com esse aqui Porque eu tinha um cara com 4 de ataque E ainda tinha uma revolução do machado, né? Preparem suas apostas Agora, preparem Preparem as suas apostas agora, meu irmão Prepara as suas apostas agora O 08 já tá puxado aqui Ele vai ter que entregar tudo E a gente vai ganhar no burn, né? Primeiro porque tem Samira Que já é um de dano O Drillen vai gerar o machado Que é o descarte do Onímpice E aí acabou pro cara, né? A gente consegue usar quase tudo aqui Só não consegue usar a carta da Samira Mas nem vai precisar, ó Só um onímpice aqui Já vai resolver o problema, né? Aí não consegue não, né? Pô, esse daqui é bizarro, mano Aquela primeira partida Eu posso dizer pra vocês Que foi um assento de percurso, mano Talvez um troll chance Não, um troll chance Ele não estaria usando a magia, né? Combate Ah, cara O Drillen não tá seco A gente tem exatamente letal, né? Com a Samira Então, pô Eu tô muito de boa aqui Muito de boa A gente tem letal aqui Drillen fora Ainda não acabou Vou me otimizar, mano Vou dar só um misc-shot Só pro cara ficar ligado aqui, né? Só pro cara ficar ligado Na próxima Vamos ver o que ele vai agir Aqui nessa troca de postura Vamos comentar Ele vai dar sobre Pra pujar pro touro Ele pode descer um galho Na próxima, né? Acho que dá pra descer um galho aqui Mas acho que não Ó, beleza Não dá uma perdida, né? Tudo que a gente queria Que é, ó lá Descer o galho Agora é só Só dá ali, né? É isso, pô Pô, eu tô indignado, velho Porque eu tenho Porque eu tenho Nove cartas de burning rápida, pô E a gente não comprou nenhum Eu comprei mais de dez cartas No primeiro jogo Tudo bem que eu tirei Eu acho que foi um anifes na mão inicial Mas, cara Eu não comprei um burning, velho Um burningzinho Pra gente ganhar aquele jogo ali, pô Tô inconformado, pô Eu tô inconformado Que a gente não conseguiu ganhar aquele jogo Contra os abusos de Aksha Samira, pô Aí é sacanagem, pô Ó, então vamos lá A história de serrores Contra Nasus Cena, né? Tipo, meu coração já Já diz aqui Da Swender LG Tipo, no fundo Ó, como eu tenho Muita compra de cartas aqui Eu vou manter Porque, cara No fundo eu já sei Que esse jogo aqui Acabou já Tipo Pô, no modo eterno, cara Que é o que vai ser a contenda Ó, ó Vocês devem estar Se perguntando Algumas pessoas aí Pelos comentários que a galera fala Eu já Tô mais ou menos ligado Mas vocês devem Vocês podem se perguntar, né Por que eu tô jogando só eterno agora Tô jogando só eterno Primeiro porque As sangres resetaram agora E segundo porque É A contenda vai ser no modo eterno Então a gente tá tentando otimizar tudo Mas, cara Dá uma tristeza Quando você pega um deck controle De águas, tá ligado? Porque, pô É É bizarro, mano Olha lá Banquete Não, colete Colete Tá bom, tá bom Não seja bom, né Porque a gente perdeu unidade Mas Banquete a gente não passaria Era nada de dano, né Beleza, beleza Mas, ó É basicamente isso aqui O sofrimento do ser humano Aqui do agro, mano O cara vai ter infinitas curas aqui Daqui a pouco vem o lamento E tal Então, pô É triste demais Tipo, na próxima Já pode vir o lamento Na próxima Deixa eu ser denar Isso aqui, né Deixa eu ser denar Ó, a galera tá dando follow Aqui, a gente off stream, né A gente off stream A galera tá dando Ah, mano Pô, tá de sacanagem, mano Duas colheitas Não, na próxima O cara só vai ter quatro humanos, né Na próxima só vai ter quatro humanos Mas, pô Tá de sacanagem esse cara aí, velho Ó, eu vou ter mano É do mexixote, hein Dependendo aqui Opa, olha aqui Pô, quanto mais eu jogo com esse deck Mais eu percebo O quão absurda Lamento, será? O quão absurdo, rapaziada Foi A primeira partida, né Cara, eu tô com medo disso aqui ser um deny, tá ligado? Eu vou botar pra matar isso aqui Aproveitando que o cara só tem uma mana, né Eu tô achando que isso aqui pode ser um deny E aí Deixa eu só confirmar aqui Ó lá Era um deny, senhoras e senhores E aí o que a gente fez? Evitou Coisas piores, né Evitou coisas piores Foi dois de dano a menos de um nexo Mas a gente evitou coisa pior Pô, isso aqui agora pode ser muito bom, né Eu vou pedir revenan aqui Que o cara pode ir Ah, beleza Quieto, safe Olha, ele não tem mana pra Pra matar muitas unidades aqui, né Ó, agora aqui na próxima é openizada, mano Ó lá Mandou o Shen porque não tem nada, hein Mandou o Shen ou Ou é bait Eu não vou desenvolver pra tomar ruína aqui, né Não vou desenvolver pra tomar ruína Então, diga tchau, querido Agora mamou Ah, agora a casa caiu pro cara, mano Agora a casa caiu Pode-se dizer que eu tenho fome É porque o cara pode ter Deny ainda, né Eu vou tentar dar o GG logo Se tiver Deny, mande logo aí Não tem Dá lá Easy game, mano Easy game Chora, nada Pena, chora, meu querido Não conseguiu Não tava com cura, né Cara, é bizarro pensar nisso, mano Os controles hoje em dia não usam cura Porque não tem agro, velho Que bizarro, mano Só a gente que é psicopata o suficiente Pra ficar jogando de agro no meta desse, pô É isso Ah lá, senhoras e senhores Agora a gente vai contra um deck de luz Xangu, hein, né Ó, no modo eterno A gente tem que ter medo de tudo, né No modo eterno a gente tem que ter medo de tudo Porque esse aqui pode ser Um deck com infinitas mobilizações, né Vamos lá, vamos Ih, parece que o cara conhece a gente, hein Parece que o cara conhece a gente Ó lá, Dravenzinho Cara, Draven você sempre vai querer na mão inicial Se tem uma carta que você quer na mão inicial É Draven Tá grado, tá bom, né Bom, vai bater dois Na porra, assim, ele bloca o retaguarda Um bom drop, um bom drop Ainda vem dessa mirinha agora, né Motor Draven, né Ó, talvez dois Dravens Prodígio pode não ser tão ruim Por causa da reta da morte, né Ó, isso pode talvez não ser tão ruim, né Tá bom, vamos bater com tudo aqui Ele vai me entregar o carinho sagrado aqui, né Na próxima vai bater com o Prodígio E, cara Eu consegui Se ele desenvolver A gente vai fazer uma play muito boa, cara Se ele desenvolver aqui Eu tô pra ele desenvolver Ó, desenvolve aí Se ele desenvolver, tem como a gente Bocar com o Granadeiro Subto Ó lá, desenvolveu Vai ser o seguinte A gente vai meter o Draven E aí, quando ele botar pra bater A gente toma o Granadeiro Subto aqui no bloco, né Toma o Granadeiro Subto no bloco Ele não vai poder bater com o Lúcia, né Esse é Duvido Ó lá, a gente Vou matar esse Prodígio Porque ele fica criando um monte de unidade consagrada, né Na próxima a gente vai puxar esse Luciano aqui Pra não deixar a menina no par, né Vai ser, vai ser importante Vai ser importante lidar com o Luciano aqui, né Se eu desenvolvo ou não, né Cara, eu vou desenvolver Esse aqui vai valer a pena Paga do Sumidouro Se eu tiver como matar o Draven Eu vou fazer o quê, né Paciência Mas beleza Aqui vale a pena desenvolver sim É, o Luciano agora não vai ter vez, né Beleza, a gente já lidou com o Luciano aqui Que era uma carta muito importante pro cara tentar ganhar esse jogo, né O Luciano aí Carta bem importante Na próxima eu vou blocar o Mordomo, né Vou blocar o Mordomo Mas aqui dá pra gente blocar bastante coisa da Reta da Morte, né Pô, vai dar pra fazer a Braba aqui com a Reta da Morte Tipo, dá Não, não vou pôr o Draven Porque a gente não tem tanta carta pra descartar, né Mas a coisa não tem é pela culatra aqui A Valor Vamos ver o que ele vai fazer Eu vou passar aqui pra esperar pra ver o que ele vai fazer, né Pegar uma Valor é perigosa Vai puxar essa mira Eu dou um de dano aqui, vai Dou um de dano, meu querido Se isso aqui ganhasse mais um era absurdo Ainda bem que não é Faro Ainda bem que não é Faro Porque era absurdo quando ganhava, né Ó, o Gwyn a gente para com o Reta da Morte, Gwyn Se ele botar agora, né Bom Cara, eu acho que eu vou aceitar perder esse Draven Então eu vou tomar 5 de vida aqui O que ele vai fazer Eu aceito perder esse Draven aqui Na próxima a gente vem forte Porque o cara não tá sem unidade, né O cara tá sem unidade A Valor vai fazer alguma coisa Aí Ali a gente vem com pela culatra, né Agora, ó Aí a gente não toma mais 5 de dano O cara tentou matar uma unidade aqui pra Pra fazer a brava pra segurar, né Na volta Mas agora não conseguiu, né E agora o cara perdeu o gás Só tem duas cartas na mão E a gente tem bastante coisa Vai jogar um Draven na próxima E o Draven vai criar mais um machado, né E cartas pra descartar, né Que é importantíssimo Ó Ainda tem uma pedinte aqui Que dá pra dar uma Uma rodada no deck aqui Então, pô Só maravilhas, né E cara, no final a gente tem muito Muito dano ainda pra fazer a brava Ó, a gente aceita isso aqui A gente tá com o próximo Samir Com o próximo Samirinha aqui Ó, pô Esse cavaleiro aqui é bacana, hein Esse cavaleiro aqui é bacana A gente vai descer um 4-2 agora Deixa eu ver o que ele vai fazer Ele vai matar o Draven, será Pô, eu tô bem tranquilo Porque Cara, ele tem duas cartas na mão, velho Mano, o que é que tu tens aí? Mobilizar Tá ligado? Pô, eu tô bem tranquilão aqui, cara Preparem suas apostas Preparem suas apostas, meu queridão Eu já fiz a minha, cara Eu já fiz a minha Tu tem um bloco E duas cartas na mão, cara No máximo tu tem uma troca aqui pra Ó lá Ah, tá No máximo saber que vira um negócio assim É porque ele vai ganhar um bloco, né Aqui agora Ah, não, não ganha mais não, né Ai, ai Tomou, já Aí tomou Cara, aqui agora é só É só chamar ele, né Só chamar ele Só chamar ele Vídeo aqui Rapaziada Só Pra vocês, mano Pô, é como eu falei Ó, eu vou Vou encerrar o vídeo por aqui, rapaziada Essa aqui vai ser a última partida É Pô, tá muito tarde, né O mundo sério Depende do ponto de vista O deck aqui, ó Incrível, o deck Que era pra gente ter feito 5-0 aqui com o deck Mas infelizmente, né A gente teve aquele assento de percurso Onde Pô, alguém embaralhou meu deck Botou todo o meu burn Embaixo assim, ó Hipócritas, cara Senão a gente teria ganho a primeira partida também Mas o deck é esse É um discard sensacional Extremamente forte Extremamente forte E tipo, desculpa por o vídeo ser Assim, meio que na correria Feio com poucas partidas Apesar que ficou ali com meia hora Que eu tô vendo aqui, pelo menos Mas É que, como eu falei, cara Faltou energia aqui em casa E Tipo, voltou Agora meia-noite Então a gente Eu vim na correria aqui pra gravar Terminei de gravar agora, né Meia-noite e 47 Aqui, tô terminando aqui Eu ainda vou editar esse vídeo Pra depois postar Então ainda vai levar mais algum tempo, né E agora meu computador tá meio cansado A gente vai precisar dar um upgrade logo, logo E E aí tá demorando muito a renderizar, né E tal Dar umas travadinhas massa Mas É isso Vamos que vamos, rapaziada Deckzinho massa pra vocês E a gente continua aqui Mais um dia Sem deixar de postar vídeo pra vocês Beleza? Um bom almoço a todos Muito obrigado pela audiência Pela paciência Muito obrigado por apoiar o canal É isso Valeu Tamo junto Fui Tchau Tchau